Fala pessoal, estamos aqui terminando a nossa reunião hoje na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Aprovamos o nosso requerimento de audiência pública para discutir a eficácia da Coronavac nas pessoas idosas. Tivemos algumas denúncias de pessoas que se vacinaram e não tem nenhuma cobertura, faz o exame e não tem a devida proteção. Saiu matéria nesse sentido também. Então, por essa razão, vamos convocar aqui o Ministro da Saúde, a Anvisa, o Instituto Butantan e também a nossa Fiocruz. Eu vou ler a justificação e depois eu vou falar quem são os convidados e o motivo dessa indagação e a nossa preocupação com os idosos com relação à vacinação da Coronavac. Conforme a reportagem do jornal Correio Brasiliense, publicada no dia 19 de junho de 2021, o Ministério da Saúde está com uma ação em andamento no intuito de vetar o uso da Coronavac no Brasil. O ministro Marcelo Queiroga justifica o fato de um imunizante ter baixa eficácia em idosos e a existência de casos de pessoas que tomaram imunizante e foram infectados após as duas doses. A intenção do governo federal seria encerrar contratos de compras da vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Segundo o levantamento feito pelo site UOL, a eficácia das vacinas contra a Covid-19 aponta que a Coronavac é o imunizante que mais protege contra casos graves da doença, prevenindo até 97% das mortes de pessoas infectadas. Os estudos durante a fase de testes da Coronavac apontaram eficácia global de 50,38%, que pode chegar a 100% para evitar internações e mortes. Um estudo denominado, aí eu vou pedir vênia aqui para a pronúncia em inglês, acho que é Vaccine Effectiveness, em Brasil, Against Covid-19, apontou que a eficácia geral para quem tem mais de 80 anos está em torno de 28%. Nesse compasso, essa audiência pública tem como objetivo debater com o especialista das áreas o encerramento do contrato e a baixa eficácia da Coronavac em idosos. Então, senhor presidente, eu vou fazer as seguintes considerações também. Eu tenho acompanhado pessoas, inclusive um amigo idoso, recentemente, na semana passada estive com ele. Ele é muito preocupado em sair da sua casa, o José Carlos, um amigo que trabalha no SEASA, lá no Rio de Janeiro, está angustiado há mais de um ano, evidentemente, com essa doença, e preocupado, e tomou as duas doses da Coronavac. Fez o teste, o IgG, e não tem imunidade. Uma outra pessoa também, conhecida, fez, tomou as duas doses da Coronavac, contraiu o vírus e faleceu, via óbito. Quando dizem que tem praticamente 100% de imunidade. Então, a gente precisa, de fato, entender o que está acontecendo com essa vacina e a sua eficácia. É isso que nós queremos, para proteger os idosos do Brasil. Dizem que com os mais jovens tem uma eficácia muito grande. Inclusive, o próprio exame de IgG traz esse resultado. Diante disso, eu queria convidar, para participar da referida audiência pública, as autoridades a seguir. Excelentíssimo, Sr. Ministro de Estado, de Saúde, Sr. Marcelo Queiroga, ou o responsável por ele indicado, o ilustrício Sr. Presidente, Diretor-Presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, ou um responsável pela área, designado pelo então diretor, o ilustrício Sr. Diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, ou o técnico também responsável pela área, designado por ele, e também a Sra. Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, a Sra. Nisa Trindade Lima, ou uma farmacêutica responsável pela área, designada pelo presidente da Fundação Fiocruz, essa que na semana passada, aliás, não, digo, essa semana, segunda-feira, estava em visita, conversando com a pesquisadora, conhecendo todo o trabalho maravilhoso que a Fiocruz vem fazendo, em prol do Brasil, em especial, no desenvolvimento das vacinas e o tratamento das pessoas que estão com essa terrível doença. E esse é meu requerimento, Sr. Presidente. Com isso, espero aprovação pelos meus pares. Obrigado, deputado Feliz. Sempre atento a essas questões, bem sensível à nossa população idosa. Quero parabenizá-lo, acho que é importantíssimo nós estarmos atentos a essa questão da imunização, muito importante mesmo, porque é para isso que existe essa comissão. E por isso que existem pessoas, deputados, como V. Exª, que vêm honrando o voto daqueles que depois são nas urnas em seu nome, muito bem representado aqui por cada um de nós. e quero parabenizá-lo. E colocar em discussão o requerimento do deputado Feliz Latesa. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Parabéns, meu amigo. Vamos estar aqui junto com você também, eu quero acompanhar esse dia, que eu acho que é de suma importância a própria... os deputados que compõem essa comissão estarem presentes, que é muito importante, que eu também tomei a Coronavac as duas doses. Agora eu vou falar depois. Se apaixonou vocês?